Um homem ficou com 70% no residencial Brasil e com em frente, olha só, a padaria onde houve essa explosão na tarde de ontem. Um funcionário acabou gravemente ferido aí com essa explosão, tendo cerca de 70% do corpo queimado. E quem vai dar detalhes pra gente sobre essa ocorrência, esse acidente, é aqui o Tenente Kenio Rocha, do Corpo de Bombeiros. Tenente, bom dia pro senhor. Já se sabe o que pode ter provocado essa explosão? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Provavelmente foi o vazamento do GLP dentro da edificação. Que é o gás ali usado na cozinha. Isso, o gás de cozinha. Então ele tem uma central que fica externa à edificação e passa toda a tubulação distribuindo gás pra toda a edificação, né? Pra ser usado dentro da panificadora. E ali, provavelmente, a gente não sabe se foi do sistema ou se alguém deixou aberto, ocasionando seu vazamento e a explosão. Mas de fato, o que aconteceu pra ter essa explosão? Teve algum gatilho ali? Ele fez alguma coisa que pudesse provocar essa explosão? A gente teve acesso, a gente conseguiu pegar o sistema de filmagem interna. E aí a gente teve acesso à filmagem, onde mostra o rapaz entrando na edificação e ligando a... Ele estava aqui nesse local? Alguém chegou a contar pra vocês? É, ontem, como foi feriado, o proprietário fechou o estabelecimento por volta de meio-dia, uma hora da tarde. E aí o funcionário retornou pra fazer os pães pra hoje. Então ele retornou por volta das três e meia, quatro horas da tarde. E assim, ao retornar, ele, infelizmente, não percebeu o cheiro do gás ou não teve essa malícia do momento e acosionou, ligou a lâmpada e acosionou a ignição do gás. E qual que a orientação? Se ele tivesse percebido ali o cheiro do gás, o que ele deveria ter feito pra evitar esse acidente, até pra servir de alerta pro pessoal de casa? O que a gente sempre recomenda é a liberação do ambiente, abrir janela, abrir porta, fazer a ventilação, tirar todo o gás do ambiente, sentir o cheiro, ele tem um cheiro característico de alerta, abre todas as portas, libera o gás, antes de fazer qualquer ligação. Não liga lâmpada, fogão, nada que possa ser a ignição do gás. Além da explosão ali, ele teve o corpo queimado, né, ele foi machucado de outras formas, porque a gente viu que tem vários estilhaços aqui na rua mesmo, pedir pro João mostrar, olha só, no chão, tem muito caco de vidro. O helicóptero do corpo de bombeiros fez o resgate dele e levou pro UGOL. Tá certo, muito obrigada pelas informações, tenente. Olha, a gente tem aqui o estado de saúde atualizado do Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos de idade, acabou de chegar pra mim, ele está lá no UGOL. Ele está na UTI, o estado de saúde dele é, olha só, estável, né, mas ele foi socorrido aqui numa situação delicada por conta de ter boa parte do corpo aí queimada, viu? E a gente segue aqui na torcida pela recuperação do Wesley, que é um funcionário da padaria de 22 anos de idade, voltou aqui durante a tarde pra poder fazer o pão pro dia seguinte, né, pra hoje, pela manhã. E infelizmente aconteceu aqui essa tragédia aí, mas graças a Deus ele está internado, saiu com vida e a gente segue torcendo pra recuperação plena dele, né, Marcelo? Exatamente, tomara que você recupere logo, né, porque a explosão foi forte, a gente vê pela destruição. Coloca imagem de novo de ontem, por favor, mostrando a destruição no imóvel, né, paredes que foram completamente destruídas por conta da força dessa explosão. Isso chama atenção, tá, serve de alerta pra você de casa. Aconteceu numa padaria, aconteceu num comércio, mas pode acontecer dentro da sua casa. Vazamento de gás é extremamente perigoso, sentiu qualquer cheiro diferente, né, já procura ali, ó, deixar o ambiente arejado, como o tenente disse, pra evitar qualquer problema. Uma lâmpada que foi acesa ocasionou essa explosão, porque foi fechada pra acontecer. Obrigado, Patrícia, obrigado também ao tenente pela participação aqui no Balanço Geral.